A Arquidiocese de Maringá comunica no último domingo, dia 30 do 3, foi roubado da casa de Dom Jaime Luiz Coelho, Corcel, Preto 75, de grande valor histórico para a Arquidiocese e para o município de Maringá. Além do veículo, foram roubados outros objetos que estão sendo levantados e também de grande valor histórico para a Arquidiocese. Se alguém tiver alguma notícia que puder ajudar a recuperar esses bens, a Arquidiocese agradece. Arquidiocese de Maringá comunica no último domingo, dia 30 do 3,